Fala aí rapaziada que acompanha o canal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Tomamos um invadizão, ó, 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 e a merda rapaziada, e a merda, olha só. Eu ia falar pra vocês mano, tomamos um invadizão aqui cara, e o Blitz colocou uma ward ali, eles mataram o nosso Veigar e tal. E eu falei pros caras, olha só, fica ali, o cara vai puxar isso antes de começar a gravação rapaz. E cá estamos, demos uma calma muito boa, realmente o Blitz tentou entrar ali, e no final arrancamos o flash do Blitz na play galera. Mas enfim, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo galera, hoje eu tô de master aqui na Jungle vs Lee Sin. Eu vou tá fazendo aí uma buildzinha de crítico hoje, testar Rei com o Dominique, aparentemente véi, caiu no gosto da galera aqui do canal também. Fiz acho que dois vídeos abordando essa build aqui, o pessoal super gostou deles, obrigado aí pelo apoio. Se você acompanha o canal aqui todos os dias mano, por favor deixa o like aí no vídeozão, que isso faz muita diferença, não no quesito monetário, porque aí não muda nada. Mas é bacana saber que vocês estão curtindo os conteúdos que eu posto rapaziada, então no quesito incentivo isso faz muita diferença cara. Então se puder deixar o likezão aí cara, se não for pedir demais, eu lhe agradeço. Eu tô falando um pouquinho mais baixo, talvez eu consigo arrumar isso aí na edição pra vocês, então talvez vocês não notem. Mas a entonação tá um pouco diferente também, tá fazendo muito frio aqui onde eu moro e eu, como é que eu vou dizer, eu tive um pequeno, uma pequena, é rachadura que fala quando o seu lábio abre, assim, do frio. Aí passei lá o produtinho e tal pra dar uma melhorada, começou a, não sei se ia cicatrizar, começou a fechar né, o manteiguinho de cacau e tal, começou a fechar bonitinho. E aí cara, hoje eu fui passar fio dental no dente e ele escorregou mano, e bateu, tipo bateu justo onde é que tava o corte. Aí abriu e meus amigos, tá uma dor infernal. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, e que bom também, mas o corte é bem na divisa, entre o lábio, sei lá, de cima e o de baixo. Aí, só de falar, ele meio que já dá uma abridinha, e aí meu amigo, vocês já imaginam como é que eu tô aqui né. Mas enfim, opa, rolou um engagezão ali do Zed, acabou pegando a eliminação. Temos um Lee Sin pela topside, eu gostaria muito que ele não tomasse o gank. Lee top, vai te gankar. Eu vou até falar mano, eu vou pingar, vou digitar, vou fazer de tudo. Mais um ping ainda, ele vai ver que eu desci aqui, tá pela parte de cima, então a qualquer momento eu acredito que ele apareça lá. Olha só o que tá rolando aqui embaixo véi. Eu gostaria de ir pra cá, o Blitz perdeu a passiva dele de shield, maravilhoso, vai rolar aquela trocação franca de super, olha só. E aí rapaziada, aí mano, ganha o suporte que tiver jungle, o que é que? É isso né mano. Deixa a wave assim por favor, não toca, ok amigo, ok? Mais um pinguizinho aí mano. Nossa véi, isso aqui é triste tá galera. Eu não sei se isso aqui tilta vocês que jogam na jungle cara, mas isso é muito triste mano. Eu acho isso muito triste véi. Eu acho isso muito triste. Pega o Blitz. Meu Deus, ele vai pegar a Caitlyn. Oh shit. Meu Deus. E aí amigo? Não, ele vai vir com a wave cara, eu não acredito nisso. Calma, não veio ainda. Lá vem. Lá vem. Será que eu fiz o certo? Não sei. Eu acho que não né. Eu acho que ele me deu um auto ataque, eu pensei que ele me deu o que cara? Ele não me deu o que né. Ele me deu um auto ataque. Ele só me deu um A e um ignite. Eu não acho que isso tenha sido ruim. Mas, aquele meu flash ali, ele foi feio. Só que ele teve um bom motivo, eu pensei que ele ia me gravar. Eu acho que ele gravou o Nautilus, ele só foi me dar um hit, eu pensei que era o grab. Se desse desse jeito, seria bonito. Porque se ele me gravava, eu morria sem matar o cara. Então, eu taquei o flash ali. Foi feio, porque ele não gastou o grab. Mas, eu não prestei atenção se ele tinha gasto já no Nautilus ou não. Viajei nisso aí. Mas, enfim. É isso aí. Tudo rolou. Da forma, acho que tem que rolar. Nada acontece por acaso, meu amigo. Bom, conseguimos uma eliminação direta ali em cima do Blitão. No final, deu certo. O Blitão já tá com 3 mortes pra descer dele. Tá com 3 também. 6 mortes em 5 minutos, rapaziada. É coisa demais, cara. Infelizmente, o Lee Sin tá muito grande. Então, eu não acho que vai dar pra fazer muita coisa em relação a esse cara no 1 vs 1. Eu acho que eu vou só tomar uma cacetada dele mesmo. Lee Sin, quando começa na frente, costuma só snowballar mesmo em cima de Master. Assim como se o Master começa na frente e, geralmente, ele snowballa em cima do Lee Sin. Nesse caso, eu não tô muito atrás. Só que, ele provavelmente vai estar com itemzinho a mais. Ih, é só ele. Ele me roubou. Foi tudo aqui, galera. Vixe, nossa. Caraca, a saúde foi longe, hein? Acho que ele voltou na sombra, né? Muito provável. Beleza. Eu só quero que o Lee Sin não esteja no... No level 6 dele, cara. Caralho. Meu amigo, meu Veigar tá dando B. Gente, o meu Mordekaiser também. Nossa, cara. Pô, tiltar eu não vou, né? Mas, caralho, aí é sacanagem, velho. Pô, tô querendo fazer um objetivo aqui, na moral. Mó rapaziada ali, velho. Presente e tal. Tanto o nosso midi quanto o nosso top tá com pressão. E ambos os caras foram de base, cara. Nautilus... Nautilus não. Mordekaiser... Mordekaiser não. Veigo... Veigo não, cara. Veigo também não, mano. Veigar, Veigar. Pô, Veigar ele não tinha mana, só que tinha uma frutinha aqui. Era só ele subir, mano. Era só ele querer jogar um League aqui, velho. Infelizmente não quis. E o Mordekaiser também não tinha mana. Que aqui? Aí é foda, né? Tô com receio, mano. Não sei onde é que tá o Zed. Mano, tá muito propício pra ter um gankzão lá. Na parte de baixo, realmente o Zed foi pra lá. Eu gostaria muito de uma ajuda aqui, cara. Desse coisa, mano. O cara tá fazendo o objetivo aqui de novo, hein? Foda-se. Mano, que porra é essa, cara? Na moral, aí ele vem aqui pra dentro, rouba o bagulho ainda. Ué. Aí é foda, né, amigo? Aí é foda, né? E de novo, mano. O top dos cara vai vir. O meu mid vai ficar literalmente parado ali na torre. Então, enfim. Tem muito o que fazer não, rapaziada. É meio que aceitar só. O veigo ali, o viego que eu tô falando tanto, não tá afim de ajudar o Django no objetivo. Então, paciência, rapaziada. Paciência. Vamos fazer o que está no nosso alcance, cara. Olha o que eu falei pra vocês a respeito da itemização do Lissinho. Falei que ele ia estar possivelmente com item na frente, ó. Ele tem uma pica reta e um martelinho. Eu tô com uma pica reta, uma adaga e uma espada. Tem um pouco mais de ataque speed, só que menos dano, né? E como o boneco dele é muito forte, cara. O boneco de trocação curta com skill. Não tem chance nenhuma da gente querer brincar com o maluco. Nas larvas era o melhor cenário de tentar, mas... Enfim, né? O boneco do cara passa parede, mano. É muita diferença, tá ligado? A vantagem, vamos dizer, natural, mano. Do boneco ali, cara. Do Lissinho, ela é bizarra, cara. Ela é bizarra, mano. Então, é só mamar, rapaziada. Infelizmente. Nossa senhora! Pior que agora que eu tinha visto que o nosso AD tava ali embaixo, ó. Bom, enfim. Eu falei pra vocês que eu vou lançar a buildzinha com o Rei Dominique, né? Aparentemente, né, cara? É a build do momento, meu querido. A build do momento. Deixa os caras fazer aí, meu querido, por favor. Nosso amigo do mid, ele não se prontifica a nada em relação ao objetivo, mano. Então, deixa os caras fazer, mano. Sai daqui, velho. Sai daqui. Atrasado tu não vai. Não quer ir antes, não vai atrasado não, meu querido. Fique tranquilo aí, meu jovem. Então, enfim. Como eu falei, mano. Rei com Dominique. Aparentemente, né? É o novo meta, entre aspas. Muito forte. Muito eficiente. Bate em campeão tanque. Bate em campeão papel. E hoje eu vou fazer uma gameplay com a build, cara. Com o start. Não sei como é que vai ser o final da minha build. Vamos por assim dizer. Ok. Eu vou ficar aqui porque eu acho que vai vir um Lee aqui, mano. Mas já era pra ter vindo, na real. Olha ali, ó. Gente, isso pegou. Ô, louco. Bom, beleza. Agora que eu comprei Rei, fica definitivamente um pouco mais fácil pra gente fazer nossas trocas contra o Lee Sin. Apertando o tab, vocês notam que ele tem o dobro de participação. E eu tenho, sei lá, mano. 20 pra arredondar de farm na frente dele. Então a nossa desvantagem agora. Minha desvantagem já não é mais tão grande. O farm, ele costuma superar KDA. Quando é uma diferença muito pouca. Então, tipo assim, pouca diferença de farm pra pouca diferença de KD, se não envolve neutralizado e tal. Costuma ser eficiente. Costuma ser uma troca justa. Pô, mas que ult é essa, Mordeca? Na moral. Mas que ultimate é essa, meu jovem? E um aliado foi eliminado. Ele quase matou o Zed ainda. Brinca, filho. Pior que agora o Zed vai dar B. Beleza, o Zed não vai dar B. Por algum motivo. Totalmente desconhecido. Pior que isso aqui não vai dar certo, eu acho, cara. Pô, vou falar pra vocês, rapaziada. Isso aqui não era pra ter dado certo pra mim, véi. Na moral. O Sion, cara, ele tem uma parada chamada CC Lock. A Chain, né? De CC. Quando ele ulta, ele bate em você. Que é o meu caso, né? Eu usei o meu Q pra cancelar o R dele, pra parar. Só que quando eu fui jogado pra cima, ele consegue carregar o martelo. Eu chamo de martelo, tá? Eu sei que é um... Supostamente é um machado, né? Se eu falar que é machado, então é machado. Enfim, ele bate o machadão na terra sem eu conseguir sair do knock-up da ult. Mas aí eu posso estar falando bosta, porque aí eu confesso que eu também não sei. Se, tipo, a distância que ele percorre tem a ver com o tempo de CC que tu fica. Pode ser que tenha algo a ver. E aqui talvez eu me mate. Beleza. Tem só uma Pink me esperando. Ok. Ok, ok, ok. Aí eu desço, nosso Nautilon sobe. Garantiu a visão. E olha, olha, hein, galera. Master aí com o Rei do Milik. Tá forte, cara. Se esses malucos... Se esses malucos deixarem eu fazer meu game, eles vão ter preju, mano. Possivelmente. O Lissinho vai estar lá em cima nas larvas de novo. Pegou dragão, pegou larva. O cara tá pegando tudo, rapaziada. Tudo, tudo, tudo. Isso aí possivelmente dá um grande Bell, mas eu não me atentei à rotação, ao time. Então, a gente vai ter que pagar o preço aí, mano, perdendo as larvinhas, velho. Basicamente é isso. Bom, aqui o nosso amigo Blitz não tem muito o que fazer, né? Vamos falar a real. Aqui ele definitivamente não tem muito o que possa ser feito. Lissinho realmente fez as larvas lá de cima. Eu não quero acreditar, não vai vir um Zed aqui, beleza? Não quero acreditar que vai vir um Zed aqui, mano. dentro da jungle agora do nada e realmente não veio. Ficou ali no mid, deu um engajizão ali em cima do tal do viego, né? Do veigo também e afins. E senhoras e senhoras, estamos bem, cara. Estamos muito bem. Lissinho vindo aparentemente da minha jungle, não sei. Já meteu uma bicuda ali no cara. Mano, o que que é isso? Bicho! Não acredito nisso, mano. E a nossa caça morreu. Véi! Na moral, não acredito nisso, mano. A caça mandou um 2 e eu ainda matando o cara. Ok? Ok, ok, ok. Bom, o jogo tá 19 a 16. O Lissinho, ele tá com eclipse. Eu acho que ele já vai ter o item dele quando ele voltar da base. E mais uma paradinha aí, mais uma, sei lá, uma adaga. Uma adaga não, uma espada. Agora, eu falei pra vocês, mano. O farm, ele costuma compensar. Aí, tipo, eu encaixei algumas killzinhas, véi. A gente já tá even demais já. Já estamos de igual pra igual, praticamente. A questão é saber se no 1 vs 1, eu aguento, né? Com o maluco aí, velho. Porque o boneco dele troca dano muito bem. A questão é que o meu, nessa altura do campeonato, também troca dano muito bem, velho. Então, opa. A questão é que nessa altura do campeonato... Cara, como eu queria ter um time às vezes, mano. Mano. A pressão top mid, ela é nossa. Aí, tipo, vem o sup dos caras, vem o mid dos caras, vem o jungle dos caras. Aí, eu olho pro mid, o cara tá farmando, olho pro top, ele tá farmando também. Ambos com pressão. Rapaz, é um jogo pra tiltar, né? Vamos falar a real. É um joguinho pra você tiltar, né? True the true? Você é louco, mano. Sorte minha que hoje eu tô com frio demais pra isso, cara. Meus dedos estão congelando. Minha boca tá toda arregaçada. Inclusive, rapaziada, vamos pro café do dia? Vamos? Olha o que eu tenho aqui hoje. Tome. Não sei se vocês conseguem ver. Tem uma garrafinha aqui. Obviamente, não é original. Quer dizer, a garrafinha é, né? Só que, porra, eu fiz café dentro mesmo. Pra quem não sabe, ainda. Eu gosto muito de café gelado. Então, eu fiz nessa garrafinha aí, mano. De café. E dale, meu amigo. Botei pra... Na geladeirinha, mano. E já era, meu querido. Só peguei aqui pra tomar. E sim, o cara toma café frio, gelado. No frio. Olha só que bala combinação. Que coisa interessante, né, meu amor? Que coisinha interessante. Opa. Cara, hoje não é meu dia, velho. Sério. Você não vai matar com isso, irmão? Vai te amerda, vai. Pô, hoje não é meu dia, galera. Ah, que isso, mano. Olha o... Mano. O nível... O nível... Cara, do que aconteceu ali contra essa Caitlyn, mano. Já me provou que hoje não é meu dia, velho. Definitivamente. Se eu estivesse no dia normal, cara, já... Mano, já estaria num tilt. Numa gritaria, mano. Num estresse mental bizarro. Eu dei o quê na trap da Caitlyn, mano? Eu saí stunado. O cara flashou, usou barreira, ultou. Chegou um licin. Isso é louco, velho. Isso é louco. Aparentemente todas as places que eu tento fazer hoje não estão dando bom, né? Mas tudo bem. Não tem problema, não. Eu vou seguir no farmzão. Talvez isso seja uma dica, né? Falei tanto sobre farm e tal, velho. E, pô, as poucas places que eu tento fazer por objetivo eu não tenho ajuda. Ou eu me fodo. Tento matar um cara, eu... Mano, eu não consigo matar o maluco também. Então, rapaziada. Talvez isso aí seja um sinal, velho. Divino pra eu só ficar no farmzão. Fazendo o básico, tá ligado? Eu acho que é isso que eu não tô... Que eu não tô respeitando aqui, velho. Meu Deus. Se a saúde do licin pegava, fi... Era pior. Cara... Moleque, eu não consegui matar esse licin, cara. Mano, não é possível, velho. Eu não fui pra cima do Zed, porque o cara tem shadow. Ele vai me jogar pra longe, vai voltar. Eu não conseguiria matar. Fui pra cima do licin, faltou um ataque básico pra eu matar o cara. Ah, galera. Que isso, mano. Papo reto, velho. Mano, sabe aquele dia que nada dá certo pra você, mano? Nada, nada, nada. Você toma... Mano, as precauções, bonitinho. Ih, nada dá certo, cara. Esse é o meu dia, rapaziada. Este é o meu dia. Mas vamos lá, cara. Devagar a gente vai indo, rapaziada. Fizemos o combinho de item. Mano, tá difícil. Tá dando tudo errado. Nesse meio tempo aí, mesmo deixando de farmar e me fudendo, eu tô com 30 de farm na frente do licin. Legal. Um levelzinho na frente também. A questão é os objetivos, né? Como é que fica. Eu, possivelmente, vou ter que buildar um pouco de HP aqui. Alguma coisa defensiva, sei lá. Porque, mano, esse licin vai me estourar. Não vai dar certo pra matar esse malandro. Aqui vocês já sabem o que aconteceu, né, galera? Caralho, mano. Que porra é essa, mano? Eu fiquei 3.80, hein? Mano, controle de grupo. Meu Deus, mano. Eu falo pra vocês, rapazes, tá dando tudo errado, cara. Essa gameplayzinha aqui, velho. Pô, o dano do Mordeca tá maneiro, hein, cara? Falar pra vocês. Bom, beleza. Fizemos rei, fizemos dominique. Eu tenho duas opções. Nesse caso, como eu tô sendo estompado, se eu estivesse estompando, eu faria gume do infinito, galera. Como eu tô sendo estompado, eu não vou fazer. Eu vou partir pra uma itemização um pouco mais defensiva, acredito eu. Cara, o pior, velho, é que eu tô com muito dano. Eu vou começar com duas espadas longas e eu vou decidir. Se eu vou pra Hidra Titânica ou se eu vou partir pro Kraken mesmo. O gume eu queria fazer pra daikar. O kraken eu vou fazer já pra trocação longa. Já avisando que, tipo assim, eu não vou conseguir daikar ninguém porque eu não tô conseguindo ainda. Se eu fizesse gume, talvez eu resolveria isso. Só que... Enfim, eu queria muito ter os 50% de crítico, saca? Pô, eu queria demais, mano. Na moral. Eu acho que, tipo, fazer 25% de crítico é um número muito baixo pra brincar. Eu acho que 50% é o mínimo, velho. Eu acho que eu vou ter que fazer, sim, um gume aqui, galera. Mas aí eu já comecei com duas espadas aqui também. Não tá legal isso aí, velho. Não está legal. Opa, o cara botou uma trepezinha ali. Mano, ela usou barreira. E se esse cara morria? Quer dizer, se ele não morria... Bicho! Eu acho que eu não ia aguentar. Eu acho que eu ia sucumbir ao tilt, mano. Faltou um hit quando ele usou barreira, mas deu tudo certo. Moleque, vocês têm noção, cara? Que eu tô vindo matar um Zed que já ultou, que gastou Shadow, o cacete A4. E apareceram quatro caras, com o Zed no caso, né? Apareceram três caras no top nessa play, rapaziada. Mano, vocês têm noção disso, cara? Na moral mesmo, vocês têm noção do quão... Caralho, do quão bizarro isso é, velho. Tipo assim, definitivamente minhas plays estão se resumindo à merda, cara. Porra, mano, vai se fuder, cara. Eu só me arrombo, galera. Eu só me arrombo, cara. Mano, não tem uma play minha que eu consigo fazer, cara. Caraca, mano. Não tem uma play, rapaziada, que eu consigo me salvar, velho. Nenhuma, mano. Meu Deus do céu. Mano. Ah, cara. Porra, velho. Demônio, mano. Apertou um botão, acabou com o meu boneco, velho. Ô tristeza, hein, velho. Na moral, mano, ô tristeza. Opa, opa, opa. Vira nele. Meu Deus do céu, ele tá sem vida nenhuma. Meu Deus, ele tá indo pro outro lado, cara. Ai, Jesus do céu. Nossa, cara. Chegou o meu momento, galera. Nossa, eu não acredito, cara. Gente, 21 minutos de jogo e eu consegui a minha primeira play que não deu merda, cara. Que eu não fui junto de base, cara. Mano, na moral, se você assistiu esse vídeo até agora, cara, não deixou seu like, eu te peço, cara. Pô, estou merecendo, velho. 21 minutos pra primeira play dar certo onde, pô, mano, eu mato e não morro. Depois de começar a acontecer essas merdas, né? Acho que teve uma playzinha no começo que vingou legal. Agora eu já nem lembro mais. Mas, enfim, se você me assistiu enquanto eu estava na merda, e não que todo vídeo, agora deixa o seu like, meu amigo, porque agora nós vamos começar a brincar, rapaz. Agora eu acho que o jogo virou, mano. Eu acho que o universo sorriu pra gente, galera. Finalmente, eu acho que o universo sorriu pra gente, velho. Eu não deveria vir aqui ajudar esse cara, eu acho. Beleza. Mano, do jeito que eu sou virado, vai ter um cara aqui junto, um licinho ali, atravessando parede e tal, então eu vou só guivar, velho. Tranquilão. Eu já tenho quase o gold da minha hidra titânica. Como eu falei, eu vou ter que fazer mais um item de crítico, galera, porque eu não sou fã de ter 25% de crítico, velho. Se você for fazer crítico, eu acho que tem que ser pelo menos 50, galera. Mas essa é só a minha opinião também, né? Logicamente. Galera, ele tentou me gravar ou o que foi isso? Eu não sei, eu só sei que o nosso brother deu um TPzão ali embaixo. Pera, eu não preciso ter tanto medo ali, sim. Obviamente vai lá pra cima no Baron, acredito eu. Só de boa. Caraca, o... Mano, o que isso? Aqui com certeza vai ter o arde, mas aí... Enfim, rapaziada. Mano do céu, mas sobe, desce, empina, rebola. Toda delícia, toda gostosa. Na moral, mano. Tô falando pra você que o jogo virou, caralho. Eu tô falando, porra. O cara usou barreira de novo e quase não morreu de novo, mas eu falei, mano. O jogo virou, rapaziada. Agora o negócio vai começar só a dar certo, mano. Tudo que eu sentei na mandioca no começo do jogo, cara. Agora é minha vez de mandiocar, cara. É a minha vez, mano. Demorou pras coisas darem certo nesse jogo, mas elas começaram a dar, rapaziada. E com isso, resolvi fazer a minha titânica aqui antes do Gumi. Acho que eu não vou nem comprar o item de crítico aqui. Eu vou pra quanto? 40%? Acho que não vale, galera. Ou será que valeria? 40% é um número até considerável. Com esse daqui, eu tenho um reset de auto-ataque muito bom com a hidrititânica. E eu fiz hidrititânica porque eu quero um pouco mais de vida devido ao stomp que eu tô tomando, né? Morri tanto que eu comecei a buildar vida, galera. A real é essa. Mas esse item é muito bom, cara. Ele vai fazer uma diferença muito grande, mano. Muito, muito grande. Porque ele, apesar de ser um itenzinho defensivo, né? Com vida e tal, ele dá muito dano, cara. Ele não tem nada pra fazer contra esse maluco. Mentira. Mentira, 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 mano. Mentira que tem um cara parado ali, mano. Para, para, para. Para, para, para que tinha um blitz parado ali, véi. Para que tinha um blitz parado. É isso. Perigosíssimo, hein? Não sei o que o nosso brother foi fazer ali, véi. Mas por mim... Que continue. Eu vou dar uma... Enchido de saco na torre dos caras aqui. Inclusive, olha o dano que eu tô... Tô dando, véi. 275 de AD. Tá certo isso, véi? Esse dano aqui? Ua! Me parece ser um pouco mais... Mais alto do que deveria, hein, véi. Não sei. Olha, olha. Olha, olha. Eu tenho minhas dúvidas, galera. Tenho minhas dúvidas. Eu quero muito... Nossa, cara. Pô, eu queria muito... Tem um item de ataque speed, galera. Com crítico. Tem, né? Dancerina fantasma. Tem navore. Pô, mas é pouquíssimo dano. Eu queria uma... Criou uma melhora, mano. No damage. Vou mentirão. Pode sofrer aí, mano. Quem que tá pingando que morreu aí, mano? Falou? Nautilus? Pode se fuder, mano. Pode se fuder. Eu quero que vocês sofram. O tanto que eu sofri, mano. Comece esse... Caralho, olha o dano. Porra, eu tô falando pra vocês, rapaziada. Vocês viram o que eu fiz com o cara ali, mano? Bicho! Vai brincando, filho. Mano. É porque, tipo assim, eu me fudi tanto, cara, que eu comecei... Eu aceitei, né? Eu comecei a farmar. E aí eu farmando, velho. Beleza, PC no teu tempo. Eu farmando, irmão. Tô level 17, cara. Eu tô muito forte, mano. Muito forte. Tive que me render ao farm esse jogo e o resultado tá aí, velho. Eu tô enorme no game. Eu consigo, acho, fechar esse Gumi à vista, hein, galera? Mas eu queria fazer uma parada de attack speed, como eu disse pra vocês, velho. Só que o Gumi... Ele vai aumentar o meu damage. Ah, amigão. Eu quero que se foda, meu querido. Eu quero que se foda. Eu vou fazer meu item. Eu tô com 3 e 400 de ouro. Não vou fazer um bar ou não. Já me fudi demais nesse jogo, já. Chega. Quanto de AD que muda? 278 pra 358, cara. Porra, fácil de fazer essa conta, né? 80, caralho. Que isso? Aí é brincadeira. Mas eu sinto que assim eu fiquei com pouquíssimo attack speed, velho. Se eu fizesse a dançarina... Ué, não tem mais dançarina no jogo, não? Ou não faz mais com crítico? Tá ali, ó. 60% de attack speed. Ou navore. Dançarina ou navore eu teria menos dano. Só que eu teria um attack speed muito maior, tá ligado? Muito maior. Porra, mano. 900 no crítico, galera. Nossa, velho. Tem um Zed ali do lado. Só esperando, ó. Ai, tia merda. Vai, seu lixo. Porra. Nossa, tomou o IK, galera. Caralho. Olha o dano, moleque. Olha o dano que eu tô dando, cara. Mano. Moleque. Velho. Não, na moral. Realmente, galera. Porra, o Gumi, ele é muito importante, cara. Não tem como, velho, falar que não é, cara. Mano, mas, cara. Porra, mano. É porque o combo ficou muito bom. Titânica. Me dá muita vida. Eu tô com 50% de crítico, quase 400 de AD e 3 mil de vida. O Gumi, velho, era a peça que faltava pra eu começar de dar IK bizarro nos caras, mano. Nossa senhora. Que dano foi esse nesse final, velho? Essa merda tomou o cop, e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final, dos vídeos do canal. Agora eu te peço um like, pra poder comprar essa merda de volta.